Pessoal ta ai o aparelho KNOX 700 Simplex ali galera O resultado foi esse aqui galera Isso aqui é um lixo Perda de óculos ai Sai essa chave ai Sai o brinco Isso aqui é uma piranha Brinco também de impressão de mulher Olha o tamanho dessa chave Sai o botão também de roupa ai Galera o interessante foi isso aqui Isso aqui é de arma Arma antiga galera Olha Aquela parte aqui em baixo Mete o dedo aqui Tá Tá muito velho galera Muito mesmo Foi hoje Tá É Aqui foi um brinco assim Cabo de cor É antigo galera Eu acho que é alumínio Não tenho certeza com o material Pedaço de cordão velho ai Esse outro aqui ta inteiro galera Ta inteiro Mas é bujuteria Mas é bujuteria Essa aqui a gente já passou na areia ali A chamo essa Eu tava assim ó Tá R$ 1.970 R$ 0.5 centavos Olha ai Um 3 dessa E essa moeda aqui ó Uma ficha né Não sei se é de bilhar Ou se é de telefone Tá É Eu creio que isso aqui É um anelzinho galera Tenho certeza Isso aqui também não sei o que é Tipo um laço É um laço Isso é um bom dia com isso aqui ó É um anelzinho de prata E a gente já começou a limpar No chico Então é isso ai galera E a próxima ai Vai a praia ai Praia de veja ai Tchau Tchau